Eu sei que a gente mal se conhece E que além do mais O seu namorado está pra chegar Pra te dar um beijo Que eu queria dar Mas olha esse beijo, sou eu quem merece Esse meu sonho que nunca acontece Outra vez fez o seu olhar me dizendo O que os lábios seus são querendo impedir O coração me fala Vem ficar comigo Como é bom se apaixonar Depois é só deixar rolar Juntinho É natural nessa magia Vamos usar esse clima Mas então deixe o desejo Se é amor Se é amor, se eu não sei Só sei que é bom e deve prosseguir Esse é o momento pra que a gente possa ser feliz É natural nessa magia Vamos usar esse clima Então é que não deixe o desejo Se é amor, se eu não sei Só sei que é bom e deve prosseguir Esse é o momento pra que A gente possa ser feliz Não sei como aconteceu Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe me dizer Que a nossa união Foi linda Foi linda A gente acabar assim Ainda Pra onde você for Pra onde você for Lá pra mim já é E irei Se você quiser A saudade, a saudade, a dor Volta, meu amor Assim que eu puder Assim que eu puder Assim que eu puder Onde você for Lá pra mim já é E irei Se você quiser A saudade, a dor Volta, meu amor Assim que eu puder Não sei como aconteceu Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe me dizer Que a nossa união Foi linda A gente acabar assim Ainda Depende-se de mim Ainda Depende-se de mim Ainda A gente acabar assim Ainda Pra onde você for Pra onde você for Lá pra mim já é Lá pra mim já é E irei Se você quiser A saudade, a dor Volta, meu amor Assim que eu puder Pra onde você for Lá pra mim já é Lá pra mim já é E irei Se você quiser A saudade, a dor Volta, meu amor Assim que eu puder Lá pra mim já é Tudo com você Lá pra mim já é 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 E ser uma luz de veritaria Eu gosto de beijar na sua boca, girar na sua roupa, te pegar de jeito que encheu de amor Eu gosto de beijar na sua boca, girar na sua roupa, te pegar de jeito que encheu de amor Fórmula do gol, um grupo com gosto, é só sucesso Fórmula do gol, um grupo com gosto, é só sucesso É, o nosso amor é como um filme, uma história de cinema Só a gente vai E seria o nosso desejo, repetindo aquela cena de amor Quero ouvir! Quem sabe a coreografia pode fazer, hein? Te pegar de jeito que encheu de amor Vai! Eu gosto de beijar na sua boca, girar na sua roupa, te pegar de jeito que encheu de amor Eu gosto de beijar na sua boca, girar na sua roupa, te pegar de jeito que encheu de amor É o seguinte, essa música agora é do Exalta Samba, eu creio que poucos conhecem Mas vou mandar pra todos presentes aqui no Fórmula do gol, certo? Quem souber, por favor, dá essa moral pra gente Penso em você, todo dia Nossa cama vazia, a saudade do dia Lembro logo das noites de amor com você Eu juro não dá pra esquecer Seu jeito sem o banho uso Tô crescendo mais sim, carinho e beijinho E eu me derretendo de quanto prazer Louco por você E beijo de nós Pra felicidade voltar a sorrir Seu peço pra chance Pro nosso romance de novo existir Se alguém perguntar, eu me darei mentir Dizendo que tudo acabou A nossa paixão vai ter mais amor Quem deu amor Seu jeito sem o banho uso Eu tô doidinho pra fazer Apaixonado que você eu sou Louro do mundo Exalta Samba Seu jeito sem o banho uso Eu tô doidinho pra fazer Apaixonado que você eu sou É por isso que eu Mágoa contida sempre presta dor Fazendo sentir Eu pensava que seria feliz Eu te iria cortar Uma pena raiz E mágoa contida sempre presta dor Eu tô doidinho pra fazer Fazendo sentir O poderão que é o tamanho de situação Eu pensava que seria feliz Um dia eu te iria cortar O poderão pela raiz Mas quem espera alcançar Pode confiar Uma bonança irá despertar Trazendo o genitivo pra boa Renascendo o amor de raiz Com certeza se tu e tem praja Com certeza se ele Com certeza se ele Com certeza se ele Na missão Lula acertei na fórmula do gol Com certeza acertei Mudou o pagode Mais ou menos assim Vamos já ser muito sucesso Quando tento eu não te vejo Que saudade Quando lembro do teu beijo Que vontade que dá Me fazer alguma forma da última vez Eu quero ter você comigo Do meu lado Na distância eu me sinto Quando eu vou explicar A vida que você virou uma França, morrida E ainda não cansa E me deixa a esperança E um dia Eu sou a mãe Quem derá Seu jeito fosse tudo Eu vou brincar Que será Tudo por você é uma vontade Um dia A gente vai se encontrar Tudo por você é um beijo Que saudade Tudo por você é um beijo Que será Que será A gente vai se encontrar Que será Tudo por você é uma vontade A gente irá, a gente vai se encontrar E terá, se a gente fosse no mesmo lugar E terá, tudo por você é uma mamãe E terá, a gente vai se encontrar Procura sim o amor, que tenha dor de pé Veneno no sabor, açúcar trocavel Que saiba iludir, fingir o de brilhar Que saiba escupir o meu modo de amar Quem quer não é o porquê da mutação De um coração que vive sempre amanhã Que cura mais e mais, que mais e mais E cansou da ilusão de ser feliz Procura sim o amor, pra vida inteira A luz intensa, dentro do céu e o luar Procura sim o amor, pra vida inteira A luz intensa, dentro do céu e o luar Procura sim o amor, que tenha dor de pé Perdendo, pegando o seu amor, pra vida inteira Que saiba iludir, fingir o de brilhar Que saiba escupir o meu modo de amar Quem quer não é o porquê da mutação De um coração que vive sempre amanhã Que cura mais e mais, que mais e mais E cansou da ilusão de ser feliz Procura sim o amor, pra vida inteira A luz intensa, dentro do céu e o luar Procura sim o amor, pra vida inteira A luz intensa, dentro do céu e o luar Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir, dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares que Nos traz a razão, relembrando palmares Foi bom insistir, bom por eu vir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes E o samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos tantãs E o banho se liberta, da garganta do povo a suas emoções Alimentando muito mais, na cabeça de um compositor E até no reduto demais, mais sentindo as várias pensões Eu quero ouvir quem sabe cantar, vai soltar a voz Vamos chegar pra cá galera, juntinho no bombos Vai! Valeu Sodré, muito obrigado compadre Ative popular! Ative da tentação, nós pegamos a paz, pela sedução E brincamos de amor no mar devagar Sem nos contar seu nome a seguir do seu olhar Um olhar, um sorriso no ar A partida tentação, não brindamos a paz E a sedução, que brincamos de amor no mar De canal, sem nos contar seu nome a seguir do seu olhar Quer saber, vem pra mim, se você quer saber tá doendo A saudade eu até entendo Cada um é afinal, ninguém foi tão ruim Ligue o dia então, pra mim quer saber, quer saber Se você quer saber tá doendo A saudade eu até entendo Cada um é afinal, ninguém foi tão ruim Ligue o dia então, pra mim, um dia Ligue o dia então, pra mim Ligue o dia então, pra mim Queria eu Queria o prazer do amor Assim desejando sou E só vou sossegar Quando te acontecer Botar todas as cartas vou Na mesa pra decidir Quem sabe o tempo eu vou conseguir Queria eu Queria eu Queria o prazer do amor Assim desejando sou E só vou sossegar Quando te conquistar Botar todas as cartas vou Na mesa pra decidir Quem sabe o tempo eu vou conseguir Quem sabe o tempo eu vou conseguir Sem conseguir Joguei busos Paratela Sem favor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o seu amor Sem conseguir Tomei vários e arruda Pra fluir No corpo Todo mal Sem conseguir Sem conseguir Sem conseguir Sem conseguir Eu consegui Eu tomei vários e arruda Pra fluir No corpo Todo mal Assim consegui Sem sua nada Sem suportar Meu coração Com o peito de paixão Farei tudo pra ganhar Só confiança Com a esperança Te aprendi Juro que eu vou te fazer Ferrer Feliz Sem suportar Sem suportar Meu coração Com o peito de paixão Farei tudo pra ganhar Só confiança Esperança Te aprendi Juro que eu vou te fazer Feliz Juro que eu vou te fazer Feliz Juro que eu vou te fazer Vez Vou te contar Das andanças Que eu vivi Foram somente Caminhos E ilusão Marquinhos Zatã Eu me maçotei Apanhei Esse sim Lutei E venci Como se a vida Me tivesse dito Não E nesse jogo De azar Que arranjei pra mim Só consegui Desventura Encontrar Jamais Pensei De ter assim Pois afinal Sou de ganhar Tudo na vida Tem que vir Aprendi que é bom voltar Por isso Hoje estou aqui E que essa vez Eu vou disser Que o nosso amor Não siga pronto Por isso Vem Cada azul Que a família Vem Quero mudar o jogo Te abraçar de novo E revivendo a esse amor Vem Quero sentir a sua presença Eu sou até a vez Quero estar com você Por isso Vem Quero mudar o jogo Te abraçar de novo E revivendo a esse amor Vem Quero sentir a sua presença Outra vez Outra vez Se amar E 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 outra vez Se amar É o seguinte Aragá Alô Nani Brown Você sabe? Essa é pra quem Nani? Nani essa é pra quem? O Grupo Bom Gosto Gode tocar sempre Essa música Que marca muito a gente Não só o Grupo Bom Gosto Uma vida de cada um Presta atenção na letra Que é demais Essa música é de Ataúfo Alves Essa música é antiga pra caramba Mas tem tudo a ver Né Nani? Essa vai pro Mário O Mário gosta tanto Dessa música Alô DJ Vamos pegar o som Sei que vou morrer Não sei o dia Ninguém sabe o dia Levarei saudade Da Maria Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudade Da hora Levarei saudade Não sei o dia 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 Levarei saudade Não sei o dia São Paulo Não sei o dia Também compartilhar Não sei o dia Não sei o dia Quero morrer Quero morrer Vou cantar essa música, quero ver geral, cantando juntinho comigo Certo? Com a música que marca bastante rapaziada do Morros Oh, quanta mentira se perdeu Alô, meu compadre, Almi Esse desse mesmo, meu Deus, seu lugar Mas pode parar Com essa ideia de representação E os nascidores, eles me disseram pra desilusão E pode parar Com essa ideia de representação Os nascidores, se fecharam pra desilusão É mentira, vocês fazem? É! Mais alto, gente! Quem não gosta de mel na boca, né? Põe a mel na minha boca Põe a mel na boca Mais alto, gente! Se aré! Vamos chegar pra cá juntinho no bom gosto, galera Pra que vem, Flavio? O clima fica melhor Pra minha mãe é uma janela É! 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 Você me propôs, eu não fui capaz Desconto de mim, até nunca mais A dor que passou, deixou cicatriz Pois aquele amor, só tinha a raiz Parabéns pra você, não fui capaz Desconto de mim, até nunca mais O que eu queria, por que eu queria Pra depois se pegar a decisão Abusar sem pensar, foi demais pro meu coração O azar é seu, vamos nessa Vida aqui pra frente, essa saudade Sem sua vida por verdade O valor não vem, me procurar O azar é seu Aqui pra frente, essa saudade Sem sua vida por verdade Por favor não vem, me procurar Lembrando quem quiser pedir alguma música Manda ver pra gente Alô Luizinho Por favor, não me olha assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por perecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom te querer Sem saber Como vai terminar Como vai terminar Onde a luz Sem vez se alinhar Pode deixar Mas quando a sol Então apertar Vai! Olhe pro lado, compadre Olhe pro lado Eu saio de recolá Mas quem não vai, quem não vai Olhe João Olhe João Olhe João Olhe João Olhe João Oh insensato Ah, insensato que chama pra ter Tanta desilusão do meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acabamento da paixão Fui desprezado e graduado Por alguém que amou mesmo sem querer Coração, fui desprezado e magoado Por alguém que amou mesmo sem querer Coração, vizinho, destino O que faz assim? Tem a pena de mim, vamos nessa Veja bem, eu mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo um mar de felicidade Com alguém que me ama e te Coração, vizinho, destino O que faz assim? Tem a pena de mim, vem a pena de mim Veja bem, eu mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo um mar de felicidade Com alguém que me ama e te Libertar, ah, insensato que chama pra ter Tanta desilusão do meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acabamento da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amou mesmo sem querer Coração, vizinho, destino O que faz assim? Tem a pena de mim, vem a pena de mim Veja bem, eu mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ama e te Viver no mar de felicidade Com alguém que me ama e te Viver no mar de felicidade Com alguém que me ama e te Veja bem, eu mereço sofrer Quero apenas um dia poder O desamor sofrer, confesso que joguei O encontro de você, sempre no meu coração E iludir de novo a paixão, e outra vez me fazer sofrer A solidão se afastou em mim, tudo que eu quero é ir mais além Você encontrou o amor, valeu isso tudo Será que essa galera tanta, Luizinho? A lua! Que beleza, hein? Mais alto! Ainda mais Mais uma vez, quero ouvir E a lua Vai, João E o sol para nos aquecer E a lua para nos aquecer A união Eu vou, vou sonhar Tentar, 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 não sorrir Sorrir pra mim Porque eu preciso enganar a dor Surpreender o mal interior E se afunda de quem tá, galera Qualquer motivo pra me libertar Enxergar e enxergar Enxergar o cacho verde da esperança A luz que há de iluminar Enxergar o cacho verde da esperança Por onde eu tenho Sorrir pra mim Sorrir pra mim Sorrir pra mim Sorrir pra mim Enxergar o cacho verde da esperança Enxergar o cacho verde da esperança Pelo corpo e bater o cacho verde da esperança Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Sorrir pra mim Sorrir pra mim Ponte que bateu Porque eu preciso enganar Filhos do sol Vem na maldouça Surpreender o mal interior E se afunda de quem tá, galera Trabalha o cacho verde da esperança Não tem a luz que há de iluminar Filhos do sol E se afunda de quem tá, galera Amanhã vai lá no Pagoló Por onde eu tenho O cacho verde da esperança A luz que há de iluminar Não tem a luz que há de iluminar Vou chegar ainda no Pagoló Com vontade de me libertar Deixa pra mim Segura meu sangue Seu rosto Que o sangue é diva Deixa pra mim Volta no mundo Voltei pra ficar Ficar Eu vim lá no fundo do poço Não posso na mão Pra não me afundar Quem marca a bobeira Engole poeira Rasteira até pode levar Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Quem vai me mudar E quem tentou Eu fiquei em rolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vivenci E do sofrimento da vida Foi onde aprendi É por isso que eu vou Vai Vai Eu vou por aí Sempre com a loupeça do pan Esse mundo é meu E a gente quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro que sou eu Já que tá lá atrás Já que tá lá atrás Pessoal tá gostando, né Marquinhos? Demorou, Flamengo É com a gente meia Vamos falar a história De um primeiro amor O primeiro amor Existe de alegria Qualquer coração Em nossa vida é a mais doce ilusão A mais doce ilusão Quando a gente cresce Se vê de repente A gente é uma lição do amor Quando a gente cresce Não tem que desce Não tem mais doce ilusão A gente é uma maquinha O segundo amor Tudo mundo fica É bem diferente A gente é um sinal E vem a experiência Pra nos comer A casa que já viveu Já não se ilude Com qualquer prazer O primeiro amor Que ficou cá atrás Não há mais querida Assim Assim Sucessivamente Não 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 há mais abertura E mais não Tem tempos de fundo Porque nesse mundo De desilusão Tantas franças duras Olhando afuras Para os corações Mudaram E mesmo bem O sabor é perfeito Mesmo aqui É nos dedos Sabemos o seu pé O lento Mas por menos passamos Mesmo assim Insuplatados Não Confiar Nunca É Que conversa Com meu coração Bezaluz Me sinto Com um pecado Nas três Negros Acontecer Que esse amor Protivica A cada instante E tanta A certeza Alcançante Que o mal Será Quem sabe vai Pegue o seu Queito de fogo E acertar E acertar o meu corpo Tá baixinho Tá baixinho aí, 200 E conduz ao espaço E além do mais Queita Vamos segurar Pra finalizar Vai Finalizar Ba Pra te ficar Pra te amar por você Um grande amor Pra finalizar Desumir dessa história Esse é um retrato cantado que vem Pra te ficar Um grande amor É o seguinte, fórmula do gol Geral, geral Vamos lá Vamos com uma rola de pagode Fica gostoso Eu quero ouvir só vocês, vai Mas o que aconteceu com aquele Sentimento Cadê aquele brilho no teu olhar No seu olhar Eu não penso que o tempo apague a nossa história O que ainda tem pra te recomeçar Eu só sei Eu não penso que o tempo apague a nossa história Eu só sei Eu não penso que o tempo apague a nossa história Eu não penso que o tempo apague a nossa história Vai O que tem que um malandro, malandro De rodar e o pão doa E febreia e clama No pé do grande amor Chora quando ela vai embora Fica triste só pra fora E de mal com seu interior Por mais que ele tenha namorada Sempre se chama mais engraçada E vai mudando seu coração, pois é E ele não consegue dominar Essa paixão que ela faz com ele Que bem quer, Macaé Que não existe malandragem pra mulher Que não existe malandragem, Macaé Vai, 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 vai Vai, 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 vai Malandro, malandro Vem ouvir otário quando ama Te perdoe a irmã É meu amor É meu amor, é meu amor Me casou de novo agora E volta o seu mentirinho O mais que ele tem é a hora Ele não dá uma engraçada E vai escondido o meu coração E ele não consegue conquistar essa paixão E ela faz com ele o que bem quer É o Macaé E não existe malandragem pra mulher Que não existe, não existe Malandragem é Macaé Laia, 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 laia Alô Flavinho, chora sua Laia, 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 laia Laia, 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 laia Foi agora, agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você meteu Era mentira o que você jurou Amanhã tem fagobó, hein? Mas não faz mal Vamos participar, gente! Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Nos momentos de prazer, nos amor Mas tudo bem, 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 bem Eu sei que um dia vou ter um neném E eu também E ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez Quem sabe canta! Vai! Mais alto, pode ficar melhor, vai! Pessoal lá de trás, vamos cantar! E aí? Você vai perceber Apaixonado por uma coroa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Fiquei maravilhosa, mas tá esperando aí Mais uma linda vida que vem para o bem Você vai perceber que eu estou numa boa bacana Acabei com a coroa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mandei a coroa pro além Mandei na vida que vem para o bem Mandei na vida que vem para o bem Mandei na vida que vem para o bem Vamos misturar um pouquinho Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Se vejo que os meus sonhos estão carentes Ouvo balançamento Porque você não cola do meu lado Esquece que eu sou dos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa o lado acerto eu namorado O verso de cima é quem diz Sorria que eu estou te filmado Sorria que o coração tá gravado O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o seu povo tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Sorria que o seu povo tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim É verdade, Aracão, vamos balançar Uma palavra, simples palavras Machuca tanto aquele que fica Faço um peito a chorar Dessa zera da dor Sinto lentes que se trocam No pinto de qualquer um Imponimente Falta até a gente Quebra a corrente Caçando lá com mais Tem medo de você Palavra de Deus Choro por Deus Rodei a Deus a você Vou dizer Valeu Gilmar, dançarino! Só de pensar e imaginar Daquele adeus dos anos Que nem foi preciso uma palavra Deu logo pra ver O choro contínuo do coração Ah, batalha canta E a desilusão E a desilusão Vai, vai, deixa a marca do coração Que me bate sem perdão Me arranca dos braços teus Vai, vai, aquele grande amor Que me distanciou Vai, 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 deixa a marca do coração Que me bate sem perdão E arranca dos braços teus Vai, vai, aquele grande amor Que me distanciou Vai, 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 deixa a marca do coração Só de pensar e imaginar Daquele adeus dos olhos teus Nem foi preciso uma palavra Deu logo pra ver O choro contínuo do coração Ah, batalha canta E a desilusão Vai, 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 deixa a marca do coração Que me bate sem perdão E a desilusão não é o Coração, de carinho, sem perdão Tá de prazer, vai, vai, não, não Branca, amor, minha menina, deixa o Senhor Com a palavra a Deus Eu sei, eu te amo demais, amor Na verdade, não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no peito e no teu calor Hoje é um ano feliz demais Vou sorrindo, me vendo em paz Meu amor, meu amor, talvez Amanhã quando o som brilhar Eu consiga te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, quem sabe canta? Vai! Eu! Vai! Mais alto, gente! Só! Tia! Eu sei, eu é amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero de você Preciso de você Te amo, te amo Talvez Talvez Amanhã quando o som brilhar Eu consiga te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor, quem sabe canta bem alto Vai! Eu! Mais alto, gente! Só! Preciso de você Te amo Eu sei, eu é amor e não é paixão Meu bem, tá no fundo do coração Só quero te dizer Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Vamos nessa, então, pequeno Eu juntei o Samba Carioc e o Sorrinho da Bahia Eu juntei o Samba Carioc e o Sorrinho da Bahia Meu pagodão Me dá pra uma na mão Meu pagodão Olha, primo, pandeiro que o Samba é madeira e todo mundo toca Magodão Carioca Magodão Carioca Esse surdo que cada balança e meu povo levanta a poeira Ele vem da banqueira Ele vem da banqueira Nossa, gente, eu não sou para o mundo que o Samba é bom Bom, bom, bom É com dois de quintal, essa é capa, vozinha, é o tom Faço olhar na Bahia e misturei o som Deu no que deu, meu mal Eu juntei o Samba Carioc e o Sorrinho da Bahia Eu juntei o Samba Carioc e o Sorrinho da Bahia Eu sou rinqueira 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 Samba, 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 Samba Eu vim encantei com a ladeira do pelo Cada postola daquele da Salvador É caravão durante quase todo ano É o louco, é todo o pau, é Caimano Faço nascer Eu falei pra você que eu juntei Juntei o Samba Carioc e o Sorrinho da Bahia Eu vim encantei o Samba Carioc e o Sorrinho da Bahia E deu pra guardão E não pode a mão Ô, pé E deu pra guardão Segura a cabeça Olha aqui, companheiro, que sabe a madeira E todo mundo toca Na guardão, carioca Na guardão, carioca Esse sudo que canta, balança E o povo levanta a poeira Ele vem da bandeira Ele vem da bandeira Nossa, gente, por somar o mundo Que o Samba é bom É como o de quintal, mas é capagosinha, é o tom Faço na Bahia e misturei o som E eu do que tem, irmão Eu vim encantei o Samba Carioca e o Sorrinho da Bahia Eu vim encantei o Samba Carioca e o Sorrinho da Bahia Eu vim encantei o Samba Carioca e o Sorrinho da Bahia Eu vim encantei o Samba Carioca e o Sorrinho da Bahia Que eu não tenho só uma carinha, eu penso em Ita Bahia Você me ensina, que a gente se combina Tudo é tão claro, porque eu não tenho a sua boca Sucesso em todo o Brasil! Sucesso em todo o Brasil, libera o teu sonizo Tudo é motivo pra você brigar à toa Você que me pôde castigo, se eu paro no par com um amigo Isso é coisa comum de se ver, difícil é você entender Se eu saio domingo de sol, pra jogar no meu futebol Você quer censurar, desse jeito não é? Você mudou, o seu convidou, eu vou lançar a paixão Caos, nem dor, tá difícil segurar a relação Eu vou provar, e esse amor aqui no peito é circular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar Você é minha sina, a gente se combina Tudo é tão claro, quando eu beijo a sua boca Não faça mau juízo, libere o teu sorriso Tudo é motivo pra você brigar à toa Você que me pôde castigo, se eu paro no par com um amigo Isso é coisa comum de se ver, difícil é você entender Se eu saio um sábado de sol, pra jogar no meu futebol Você quer censurar, desse jeito não dá Você mudou, o seu convidou, eu vou lançar a paixão Caos, nem dor, tá difícil segurar a relação Eu vou provar, e esse amor aqui no peito é circular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar Você mudou, o seu convidou, eu vou lançar a paixão Quando o caos tentou, e tá difícil segurar a relação Eu vou provar, e esse amor aqui no peito é circular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar